O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de calamidade pública de uma cidade maranhense que está correndo risco de desaparecer por causa de um fenômeno geológico. O tempo muda e a preocupação de seu Carlos vai para as alturas. Ninguém dorme de noite aqui, é a noite toda e nem acordado, escutando só o barrão cair. Ele mora em Buriticupu, no interior do Maranhão, onde 26 crateras gigantescas avançam sobre a cidade. Algumas chegam a medir 600 metros de extensão e 70 de profundidade. São tão grandes que atingiram o grau de vossoroca, quando fendas desse tipo alcançam um lençol freático. Vossoroca é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa terra rasgada. E é isso mesmo que acontece aqui. Durante o período chuvoso, que vai de janeiro a junho, a enxurrada rasga o solo, abre fendas. Se nada é feito para conter esse processo erosivo, vão se formando crateras, que avançam rapidamente e alcançam dimensões gigantescas. Este geólogo estuda vossorocas há mais de 40 anos e acompanha a situação em Buriticupu. A situação é tão grave, que não sei se não é mais fácil você relocar a cidade, do que como até essas vossorocas. A cada ano, os buracos avançam em média 5 metros. Ameaçam bairros inteiros. Era uma vila, uma vila grande aqui. Aqui tinha mais de 300 casas, que aí o povo começou a cair, cair. Aí já está indo para lá, o povo é só se mudando. Mais de 50 casas já foram engolidas pelas vossorocas em Buriticupu. Cerca de 180 famílias correm o risco de perder suas casas. Nós temos cobrado, nós temos oficializado pedidos de providência, mas até agora nós não temos uma resposta ainda. A combinação de chuva e vossorocas já matou 5 pessoas. O filho de Dona Maria foi a última vítima. Ele foi arrastado pela enxurrada e lançado nesta cratera. As chuvas dos últimos dias agravaram o problema. O município decretou situação de calamidade pública. Técnicos da Defesa Civil Nacional e Estadual estiveram no local. Esse procedimento tem que ser adotado porque o município não tem mais capacidade de resolver esse desastre sem o apoio tanto do governo do estado quanto do governo federal. Minha casa é essa casa que fica ali, aquela de barro ali, em frente ao buraco. É uma assombração à noite aqui, quando está chovendo. A gente não dorme, a gente fica em pânico. A prefeitura de Buriticupu declarou que está removendo famílias das áreas de risco e que aguardava o reconhecimento da calamidade pública para obter recursos e fazer...